a gente fazer uma troca. Então, eu passo a palavra inicialmente para a professora Dircel Killer, né, ou Kyler, né, Dircel Kyler, né, da Universidade Estadual de Londrina, né, que vai estar apresentando junto com a professora Marcia Machado Vieira, da UFRJ, né, as duas relacionadas ao fórum de editores da ANPOL. Então, pode, por favor. Bom dia, pessoal. Então, como a Betânia comentou, nós somos convidadas, né, professora Marcia e eu, para falarmos da nossa experiência aqui no fórum de editores. Então, vou comentar assim rapidamente e depois, como a Betânia falou também, a gente, se vocês tiverem alguma pergunta, né, nós responderemos. O fórum de editores da ANPOL, ele foi constituído a partir de uma reunião que a ANPOL realizou em julho de 2020 e os coordenadores de pós-graduação e dos GTs elegeram-nos, eu, a professora professora Rosângela, da UNISC, a professora Juracy, da FEVALI e a professora Andréa Guirini, da UFSC. Então, nós fomos eleitas para constituir essa comissão coordenadora do fórum, que era um anseio nosso já de muito tempo, por conta das dificuldades que nós, editores, né, enfrentamos no dia a dia, ali, muito solitários. Então, nós tínhamos essa vontade de dialogar com outros colegas e a ANPOL, né, tendo como presidente o professor Federico, que está aqui, Augusto Fernandes e a professora Marisa Correia, que era vice-presidente da ANPOL. Então, abriram esse espaço para a constituição do fórum e também já começo aqui agradecendo que não só abriram, mas como estiveram presentes em todas as reuniões, quando nós pensamos o que que a gente, o que nós esperávamos do fórum, né, a gente fez muitas reuniões até chamar os editores, né, convocar por meio de um, de uma mensagem que nós enviamos aos coordenadores de pós-graduação pela ANPOL. E, então, os editores vieram, então, nós fomos pensando aí sobre as necessidades de cada um, de o que que o pessoal, o grupo, né, pensava que era importante nós discutirmos no fórum. Então, eu vou passando aqui os slides, conforme nós fomos falando, vou dizendo que quais foram as ações, né, que nós pensamos ali. A primeira reunião, então, foi dia 30 de junho, essa reunião que aconteceu na ANPOL, né, para constituir, né, para saber se eles tinham interesse nesse fórum. Depois, nós fizemos o levantamento, assim que nós conseguimos o contato dos editores, né, dos periódicos associados à ANPOL, nós fizemos um levantamento de quais eram as necessidades dos editores. E, conforme a gente recebeu essas demandas dos colegas, nós fizemos uma reunião com eles também e definimos, então, quais eram as prioridades, né, o que mais foi mencionado pelos editores. E começamos, porque nós estávamos falando do Qualis, eu acho que vocês devem lembrar, nós estávamos falando como as revistas iam ser avaliadas em 2020, então, estávamos discutindo muito isso também. Então, a primeira pessoa a ser chamada no fórum foi o professor José Magalhães, que era coordenadora de junto, né, da área da linguística, ainda é, né, da área de linguística e literatura da CAPES. Então, ele veio falar conosco sobre Qualis, metodologias e parâmetros. Isso aí aconteceu em setembro, então, foi uma reunião também muito produtiva, os colegas participaram muito. Depois disso, nós também, pensando ali nas necessidades, né, nós convidamos o professor Abel Packer, que era o diretor da Cielo, ele e a professora Andréia, que era representante do Comitê Consultivo da Cielo na área de linguística. Então, eles vieram conversar conosco sobre Cielo, evolução e critérios de indexação, porque nós precisávamos muito saber, né, como indexar, quais eram os indexadores, o que a Cielo esperava das revistas, né, espera das revistas, então foi uma conversa muito proveitosa. Falamos aqui da ciência aberta nesse dia, porque, enquanto a CAPES estava pedindo, né, que os periódicos trabalhassem com avaliação às cegas, né, a Cielo já estava pensando, né, na avaliação aberta às claras aí, e era um dos critérios para, e ainda é, né, cada dia mais, né, uma orientação da Cielo para que as revistas trabalhem com essa avaliação às claras, então foi discutido isso, cada um colocou seu ponto de vista, os prós e contras aí em relação a essa avaliação às claras, por conta da necessidade de termos avaliadores, nem sempre o avaliador, ele vai se sentir à vontade quando tem um autor que ele conhece, né, para avaliar o trabalho, mas ao mesmo tempo, quando você publiciza essa avaliação, você valoriza o trabalho do avaliador também, né, esse diálogo é importante, então a gente teve essa discussão nesse dia. Depois, aqui eu falo que é muito importante o papel da ANPOL, né, foi, como eu disse, em todos os momentos, desde o logo, né, tudo isso foi compartilhado ali com a diretoria da ANPOL, ANPOL, é, mas aqui nesse curso, esse curso, é, nós trouxemos dois profissionais que trabalham, né, dando cursos sobre, é, é, a editoração científica, então a ANPOL, a gente fez vários orçamentos, a ANPOL considerou o orçamento que era mais adequado, levou para, para o conselho consultivo e pagou esse curso curso para os editores, então, é, esse curso aqui, eles vieram falar, então, é, sobre fator de impacto que nós estávamos discutindo, é, o que que era o índice H5, H10, né, então, tudo isso nós discutimos aqui, o site score, é, indexação e base de dados, diferenciar o que era um indexador, o que era um diretório, que às vezes nós também não tínhamos isso de forma muito clara, então esse curso aconteceu do dia 23 de outubro, ao dia 30, é, 23 de outubro, 30 de outubro e 6 de novembro, então foram várias etapas desse curso, das 15 às 18, é, então também foi um curso muito, muito importante, a Samile e o professor Renê, né, estiveram conosco, depois, é, a gente também, né, seguindo aquela necessidade dos, dos editores, né, colocada nesse, nessa pesquisa que nós fizemos, é, nós convidamos o professor Rogério Mugnani, que ele estava, para falar do uso de indicadores bibliométricos e fonte de informação para busca e avaliação de produção científica no Brasil, ele veio falar para nós em relação à, pois, a pesquisa, né, como você faz a pesquisa para encontrar os textos, é, como era medida essa questão do índice H, e o professor, ele estava fazendo parte de um grupo do Fórum da Humanidade, acho que o professor Fred está aqui, pois, se quiser complementar também, é, já estava fazendo essa discussão lá nesse fórum, por isso que nós o convidamos aqui para vir para o nosso fórum, para, para discutir essa questão conosco, depois nós tivemos, houve um, o Enampol, acho que de meio, é, o encontro do Enampol, e assim que o pessoal apresentou os trabalhos, todos começaram a receber convite para publicar o seu texto numa revista, e aí, é, sabe aquela revista predatória, então nós tivemos aqui um encontro com o professor, é, Fábio Durão, ele veio falar, é, sobre em torno de um caso de plágio, foi bem interessante, que ele descobriu que tinha sido plagiado por uma professora, acho que da Índia, se não me engano, porque ela, é, copiou o texto dele, inclusive, como ele se, ele se referia, acho que a Capitos, eu não me lembro, até isso ela levou para o texto dela, só que ela o citou, mencionou o nome dele, e ele acabou descobrindo que ele foi, tinha sido plagiado, e aí ele acaba conversando, entrando em contato com essa professora, e contou de uma forma até poética, meu ver, o fato, né, em relação ao plágio, então nós aproveitamos essa discussão, e também o fato dessa revista predatória estar assediando, né, os autores que apresentaram o trabalho na Ampol, para escrever uma carta juntamente com a Ampol, né, foi feita uma nota da Ampol e do fórum de editores da Ampol sobre revistas predatórias, eu vou colocar aí no chat para vocês o link dessa nota, se vocês quiserem acessá-la, então, foi um resultado também, então, dessas discussões ali no fórum, se eu estiver falando muito rápido, vocês me interrompam, porque às vezes eu falo, né, disparo falar e estou tentando atender aqui o tempo de 15 minutinhos, depois disso, nós tivemos um caso da professora Regina Dal Castanher, ela é editora da revista Estudos da Literatura Brasileira Contemporânea, ela anunciou que eles iam fechar essa revista, que era A1, qualiza A1, por conta de não terem condições, né, muitas demandas, muitas exigências e pouco respaldo, pouco auxílio, né, para manter a revista, então, quando ela anunciou isso, nós novamente nos reunimos com a diretoria da Ampol, né, a diretoria que eu digo presidente, o Frederico e a professora Marisa, então, a comissão coordenadora se reuniu com eles, né, estávamos eu e a professora Rosângela, Gabriel, para ver o que nós poderíamos fazer para discutir essa temática, né, e pensando juntos, decidimos fazer uma palestra, um encontro para falar sobre estratégias de sobrevivência dos periódicos de humanidades. Vocês estão, desculpe, vocês estão acompanhando, né, eu estou olhando aqui, não estou vendo? Sim, sim. Ah, pode ser que está passando para nós. Então, neste encontro, nós convidamos várias pessoas, eu não coloquei o nome de todos aqui, eu acho que até o professor Marcos, que está aqui, não sei se é o Dampuc, que alguém falou, esteve presente conosco, muitas associações, né, o professor Frederico, como fazia parte lá, faz ainda parte do fórum das salas, ele convidou seus colegas de lá para virem para o fórum, e então nós tivemos a professora Sobral, ali da SBTC, a professora Dal Castanhé, da Rede, que era a editora da revista Falando Conosco, a professora Cláudia Lago, né, o professor Frederico, com a professora Marisa, o professor Luiz Carlos Migliosi, é um editor aqui da nossa instituição, da, era editor, da editora, era diretor da editora, né, da universidade, então, eles foram convidados para vir conversar conosco sobre essas estratégias de sobrevivência dos periódicos. O professor Luiz Migliosi trouxe uma proposta para nós, que na visão dele poderia nos ajudar, aqui, que seria transformar os números em IPUB, e nós estamos testando com a nossa revista, então, é, a, eles elaboraram, a partir do nosso número, fizeram, transformaram em IPUB, para colocar em diferentes plataformas, é, no mundo, né, então, ela está na Apple, na Amazon, em outras tantas, de forma gratuita. Nós consultamos o professor José Magalhães, para saber se isso poderia trazer algum prejuízo, por conta do Qualis, e ele disse que não, se nós continuássemos publicizando ali na, onde nós sempre, no nosso canal ali, né, da Signum, não teria problema nenhum, e se ela fosse, então, disponibilizada gratuitamente, problema menor ainda. Então, a gente está fazendo essa experiência com o professor Luiz Migliosi, ele convidou, né, a quem estava naquele dia, né, esse, a fazer, né, fazer essa, 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 para ver essa possibilidade, né, alguns disseram que não, que não era legal, por conta, é, porque, assim, poderia ter algum custo, né, que naquele momento, a gente até pensava que poderia ter, depois o professor Luiz, é, continuou a sua investigação, e descobriu, é, por meio de conversa, com essas livrarias, com essas plataformas, que daria para disponibilizá-las de forma gratuita. Além disso, dessa conversa e discussão, foi acordado nesse dia, que seria escrita uma carta, e foi elaborada, então, uma carta, pelos editores que estavam ali, que se prontificaram a escrever, juntamente com os representantes, identidades do Fórum das Ciências Humanas, Sociais, Sociais Aplicadas, Letras, Linguísticas e Artes, né, que é, as salas. Essa carta foi dirigida ao Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa de Pós-Graduação, Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, e aos gestores das universidades públicas, privadas e comunitárias confessionais. Então, essa carta está aqui, eu vou, opa, coloquei dois slides, né, então, aqui, deixa eu colocar aqui para vocês o link também, se vocês quiserem, ela está disponibilizada em vários, eu dei uma pesquisadinha na internet, tem várias associações que a disponibilizaram, porque ela é assinada por muitas associações. Então, os colegas que estavam presentes, o pessoal do Fórum das Salas, também disseminaram, né, e então, muitas associações assinaram essa carta. E, coincidentemente ou não, logo aqui também na nossa instituição, nós começamos a discutir, criamos um fórum de periódicos para agrupar as revistas, criamos uma resolução aqui na nossa instituição, né, o professor Eduardo, que é o diretor da própria PG, então, sempre presente conosco, incentivou nessa elaboração, e é uma bibliotecária chamada Laodicena, a elaboração desse portal de periódicos, que foi aprovado há pouco tempo, essa resolução, então, agora as revistas têm, por exemplo, a biblioteca tem incumbência de fazer a normalização das revistas, né, e a partir desse portal também, nós vamos, a intenção é criar esses fóruns de atualização, para os editores, né, então, nós temos nos reunido para conversar a respeito, e a ideia também é criar um fórum aqui dentro da instituição. Além disso, nós ganhamos com esse portal, oito horas, agora, para o editor trabalhar, porque nós não tínhamos nada, né, você trabalhava como editor, e pronto, você não tinha horas para fazer esse trabalho, então, a valorização era muito pequena. aqui também teve uma discussão, assim, o trabalho do editor contaria a ponto, por exemplo, quando se avalia um projeto de pesquisa, você organizou um livro, pontuaria, mas se você organizasse um número de revista, não. Então, essa discussão também chegou aqui no nosso departamento, foi para o centro, e acabou sendo aprovada na, para contar-se conta de livro, conta também a organização, né, editoração de revista. Então, eu acho que essas discussões, então, como eu falei, não sei se foi uma coincidência ou não, mas foi após o envio dessa carta, né, que a gente também começou essas discussões aqui. Além disso, o fórum também, aí, para oficializar, né, nós fizemos o regimento do fórum, criamos um regimento que passou pela apreciação dos editores do fórum, foi para a Ampol também, os associados, né, coordenadores de GT e de programas, avaliaram esse regimento e aprovaram. O regimento está na página do fórum. Nós também criamos uma página ali, na página da Ampol, nós criamos uma aba, não sei como a gente fala, no site da Ampol criamos uma página, para o fórum de editores. Fizemos o levantamento de todas as revistas que estavam associadas ao fórum, colocamos ali, então, se alguém precisa, gostaria de publicar em uma revista, clica ali, já sabe qual é o qual, ele sabe se está recebendo textos, né, então, nós fizemos o cadastro ali com uma, nessa página do fórum. Também temos que lembrar aqui, nós tínhamos um colega, o Fábio, né, que era o webmaster da Ampol, então, ele mandava, ele já colocava ali no fórum, parava, discutia conosco, fez também um tutorial para os editores próprios, né, entrarem nesse, no site ali, colocarem a chamada das suas revistas. E, depois disso, nós criamos um, fizemos um edital também para a eleição, né, porque no regimento nós colocamos que os, a comissão, o coordenador ia ser trocada, né, de tempo em tempo, e, de dois em dois anos, e criamos, então, o edital de eleição, e a eleição aconteceu, né, seguindo todos os trâmites, aconteceu em fevereiro agora, início de fevereiro, e assumiu, então, a nova coordenação que é composta pela professora Márcia e pelo professor Gerson, que estão dando continuidade aqui ao trabalho. E, é, tentei falar rapidamente, agradeço a todos, muito obrigada aí a todas, né, e fico à disposição, se quiserem fazer alguma pergunta, e, mais uma vez, agradeço ao professor Federico, que está aqui presente, por ter abraçado a ideia do fórum, né, por ter apoiado, participando de todas as reuniões ali, levando para o GT, para a coordenação, porque é importante, né, se você não tem apoio, no caso da associação, se você não tem apoio da tua instituição, é difícil, né, para a gente sobreviver. Muito obrigada, fico à disposição. Espero que não tenha estourado muito tempo. Obrigada, Dircel. Então, eu passo...